As provas do concurso vestibular 2013 da UFSM serão realizadas nos dias 6, 7 e 8 de dezembro em 18 municípios-sede. Atenção para os horários das provas. Nos dias 6 e 7 ocorrem, respectivamente, as provas do PS1 e PS2, com início às 14h e término às 18h20. No domingo, dia 8, ocorrem as provas do PS3, com início às 8h e término ao meio-dia. À tarde, os candidatos farão a prova de redação, das 15h às 17h. Para mais informações, consulte o manual do candidato que está disponível no site da Copervis. Guilherme Granês, para a TV Campos.